Soar e suar. Muitas dúvidas nessas duas palavrinhas, uma vez que na pronúncia são quase idênticas. Muitas pessoas, inclusive, acham que se trata do mesmo vocábulo. Soar, S-O-A-R, vem de som, S-O-M, e suar vem de suor. No primeiro caso, eu poderia dizer, a caixa de bateria não está soando muito bem, ou seja, não está produzindo um bom som. Eu poderia também usar o soar em sentido figurado. A proposta não soou bem diante da categoria, ou seja, a proposta não foi bem aceita. Já suar tem a ver com produzir suor. É normal eu suar quando faço atividade física intensa. Portanto, simples e não erre mais. Até a próxima edição do Palavras que Geram Dúvidas.